Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa querida série de Uchiha E mano, hoje começa a verdadeira batalha, a verdadeira guerra ninja Ainda tá no início, mas hoje começa em um vídeo especial de mais ou menos 20 e poucos minutos O que vai ser sensacional, aqui no canal tem um vídeo especial E mano, se você quer ver mais vídeos especiais como esse, deixa o joinha, cara Bate a meta de mil joinhas, que é muito importante mesmo Esse vídeo, cara, é um dos meus favoritos da série, cara E mano, tem cada luta insana, então clica no joinha, faz sua parte Comenta aí, hashtag início da guerra E o pessoal que tá assistindo ao vivo aí na estreia, porque galera, todo dia Quer dizer, quase todo dia às 11 horas da manhã, tem estreia ao vivo Pra você poder assistir com o pessoal ao vivo, ao vivo Tem aqui o pessoal que tá na estreia, muito obrigado Comenta aí, estou na estreia, pra mim saber, fechou? E mano, ó, se for novo, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal, que é muito importante Sério, se inscreve, cara Você vai gostar, tem Naruto aqui pra caramba Então, você vai gostar demais Cara, vai lá, sério, se inscreve Você vai curtir muito E mano, ativa o sininho também, se for possível Fechou? Pra você receber todas as notificações E galera, mano, vamos que vamos Que tá muito louco Esses aqui são os desenhos que eu recebi no meu Discord Se quiser me enviar um desenho, cara, vai lá, mano Pode me enviar no meu Discord, é de graça E você vai aparecer aqui no vídeo Que vai ser muito louquinho Um desenho lá pra eu botar vocês aqui E cara, bora direto pro vídeo Sensacional Vamos que vamos Da primeira até a terceira guerra Shinobi Cada país e cada vila lutaram em benefício próprio Porque ninjas se odiavam e se feriam mutuamente Aquele ódio gerou uma ambição por mais poder O que culminou no meu nascimento Eu também fui o Jinchuriki A encarnação de ódio e de poder Eu odiava todos e queria destruir todo mundo Exatamente como a Katsu está tentando fazer agora Mas um Shinobi de Konoha cessou com tudo isso Ele era meu inimigo Mas verteu lágrimas por mim Que eu o feri Mas mesmo assim Ele me chamou de amigo E ele me salvou Nós éramos inimigos Mas ele é um Jinchuriki também Não existem pendências Quando compreendemos a dor Um do outro Não existem inimigos aqui Todos nós estamos sofrendo por causa da Katsu Não existe Suna ou Iwa Nem Konoha Ou Kiri Ou Kumo Somos todos apenas Shinobi Se vocês ainda não conseguem perdoar a Suna Então assim que essa guerra terminar Vocês terão a minha cabeça O inimigo agora está atrás daquele meu amigo Que me salvou Se o inimigo tiver nas mãos O mundo Shinobi vai ser destruído Eu quero proteger esse meu amigo E quero proteger o mundo Mas sou jovem demais para fazer isso tudo sozinho Então Unam forças comigo Ainda bem que você chegou Eu tinha algo para te mostrar Além de conseguirmos sequestrar Yamato Trouxe algumas pessoas de volta Kakuzu Deidara Sasori Nagato E Itachi Deidara Aplod疑 Nossa Senhora Ondeке Aplod疑 Trouxe Que ela será Que ela será Que ela será E Que ela será Então Que ela é E Chama E Caramba cara, olha isso, caraca, olha caramba, o povo tá comemorando, isso é bom cara, isso é bom demais, que ótimo, peraí, você deve ser o Omoe, não é cara, você que, peraí, que setor você cuida mesmo? Hum, eu vou com o Câncoro, lá pro setor do, ele é o capitão do setor da divisão de ataque surpresa, e você é o relâmpago vermelho de Konoha, né? Caramba, tô meio famoso hein cara, bom, espero que dê tudo certo Omoe, você cuidando do seu setor, cara, vai ser o primeiro setor que eu vou defender com apoio do meu time, o time 10, E esse que é o Bruno, e esse é o Haruno, sim, estranho, muito prazer, prazer, bom, eu conto com vocês, vocês vão ser de grande ajuda, mas... Peraí, você é da vila da nuvem? Exatamente, ah, entendi, bom, espero que dê tudo certo, eu sou o discípulo do Bi, porra, essa eu não esperava hein, bom, tudo bem, o que importa cara, é que o pessoal tá todo feliz, e o Gara conseguiu, Ei, espere aí, onde o Yamato tá indo? Ele tá estranho, tá não? Tá um pouco, pra falar a verdade, o Yamato não tava na ilha dos... Aquela ilha, tartaruga? Sim, ele tá... Muito prazer Caraca, peraí, eu vou dar uma olhada lá Calma aí, calma aí, calma aí, que negócio estranho, vem, 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 vem Estamos logo atrás Beleza, calma aí Yamato, espera Que estranho cara, por que ele tá fazendo isso? Geralmente não acontece coisa assim, o pessoal tá preparando pra vazar aqui, espera Ei, espera Que droga é essa cara? Yamato, você tá bem cara? O que tá acontecendo? Oi, Goten Sua voz tá diferente cara, espera aí, esse chakra fraco, você, você não é o Yamato Espera, Bruno, eu acho que tem coisa errada nisso daqui Shidori Shidori Ah O que? O que é isso? Quem é você cara? Parece que você me descobriu, Tihar Voz estranha, mas eu vou acabar com... Cara, que droga é essa? Eu não sei Que droga foi, cara Espera A voz dele Era duplicada Eu acho que era o... Me parecia o Zetsu Você não deve conhecer ele, era um cara da Katsuki Que era bem estranho Eu ia chutar que talvez fosse alguém mudando a voz, mas isso faz mais sentido Caraca, mas... É, podia ser também alguém mudando a voz, mas beleza Ele é perigoso? Algo assim, não sei É, acho que sim Eu acho que ele não é forte, mas ele serve pra fazer alguma espionagem Só que ele tava com um corpo e a aparência é meio diferente Olha, eu não sei Eu acho que a gente deveria partir direto pra... pra tropa, porque... Ah, eu esqueci de falar Eu botei as minhas conais com selo de teletransporte em cada setor da guerra Eu consegui me teletransportar pra lá direto Isso é perfeito Sim Então a gente vai poder transitar de um em um cada vez mais rápido Olha, vamos logo Tudo bem Porque a Guerra Ninja finalmente começou Tá, perfeito Ter localizado uma kunai e colocar ela em cada parte da guerra foi perfeito pra dar o teletransporte, cara Foi uma ótima estratégia Você tem sorte de ter um ninja mais rápido do mundo aqui na sua frente Quer dizer, eu não sei se eu sou mais rápido, mas eu acho que eu sou Bom, a Haruno tá de prontidão, então provavelmente ela tá espiando Cara, ela é uma das ninjas mais, tipo, perfeitas em espionagem Assim como... Bom, o nosso time já é perfeito em qualquer coisa É até meio difícil detectar que ela tá aqui próximo É, mas eu sei onde ela tá Agora... Agora você tem que entender Que droga é essa? Eu tenho certeza que quando eu vim pra esse lugar pra deixar a kunai aqui Com o meu selo Não tinha esse buraco Parece que foi enterrado esse negócio Isso é novo? Uhum Isso é estranho, cara Muito estranho É um chão atolado Eu não sei quem fez isso Não sei de onde surgiu Mas alguém chegou aqui Cara, afinal, a gente nem sabe contra quem é essa guerra, né? Sim Então, tipo, a gente sabe que é o Tihamadara Só que ele não vai estar em cada setor da guerra Alguma coisa tá acontecendo Você lembra, né, cara? Como eu disse, aquele... Aquele... Aquele bicho branco que apareceu Que tava dentro do corpo de uma pessoa Que sei lá, que tava transformado em uma pessoa Cara, foi muito, muito, muito estranho mesmo, cara Muito estranho, de verdade Então... Que não foi bizarro É E pelo que parece Era uma espécie de Zetsu, cara E se era o Zetsu... Zetsu É, exatamente, cara Exatamente Se era o Zetsu Porque... Ai, cara É uma longa história Eu não sei Parece que existe uma espécie de Zetsu Que consegue Meio que Com a célula de... Do Hashirama Meio que, sei lá Virar outras pessoas Por exemplo Aquele Zetsu que eu encontrei Era uma espécie de Yamato Então... Eu acho que alguma coisa de estranho tá acontecendo Como o Yamato tem as células dele Provavelmente Eles tão conseguindo criar esses Zetsu Pelas células do Yamato Pelo menos é o que eu acho, cara Bom... E faz sentido essa sua ideia Uhum Peraí Olhando ali embaixo Tô vendo o Daru... O Omoi E também... O Omoi O... Aquele cara que é amigo do Daru E também O... Cancoro Espera Quem são aquelas outras pessoas ali? Não consigo entender direito quem são Eu também não Tá, vem pra aqui Calma aí, calma aí Aqui Por aqui Por aqui Peraí O Omoi Cancoro O que tá acontecendo? Bom... Isso daqui tá acontecendo Eu não sei explicar direito Isso aconteceu do nada, sabe? Tá Pelo que eu tô vendo Você já tá fazendo pessimismo de novo Peraí Esperaí Vocês Não estavam mortos? Goten? Você agora tá desse lado? Sasori E também Deidara Vocês estavam mortos Eu tenho certeza É Mas parece que de alguma forma Nós fomos revividos Uhum Peraí O que? Revividos? Isso não existe, cara Não mesmo Como é que isso tá acontecendo? O que? Eu não sei Mas eu acho que a gente tem que acabar com eles Mas e se Ao invés da gente acabar com eles Eles acabarem com a gente? Cara, eles não vão acabar com a gente Agora Vamos lá, Omoi É hora de dar um jeito nesses caras Peraí Ahn Professor, eu só quero dizer uma coisa Da última vez que eu te vi Você Morreu pensando em voltar pra fazer o bem O que que aconteceu? É Bom, acho que Nenhum de nós dois tem controle Sobre o próprio corpo agora O que? É como se fosse os caminhos do bem Peraí, então quer dizer que tem uma mente Controlando vocês dois É, praticamente Que droga Infelizmente eu vou ter que selar vocês Peraí Deidara? Você tá meio estranho, cara Que cara é essa? A gente vai ter que acabar com vocês O que? Você quer mesmo lutar contra o Mutiha? A gente não tem escolha Peraí Quem te matou, afinal? Não é da sua conta Foi o Sasuke, não é? Você é uma piada, cara Uma piada mesmo Bruno Bruno, cuida dele, vai Muito bom, muito bom Beleza Pode vir, Deidara Que bizarro, cara Boa Boa, caramba Vem pra cá, vem Caramba Tá Eu tenho que arrumar uma forma de não ser explodido pra esse cara Ainda bem eu não posso esquecer disso, né, cara Calma, calma Calma, calma Pra aqui, pra cá Que droga é essa? Eu vou te ajudar, Goten Calma Eu tenho que sair da água Vocês vão acabar com vocês Caramba, eu tinha me esquecido desses poderes explosivos Esse cara não para de falar Troca Eu tinha me esquecido desse poder O que? Tá fugindo, Tio Essa luta é desnecessária Não sei por que ainda tô aqui Peraí, você não queria estar lutando, não? É óbvio que não Eu tô sendo controlado pra fazer isso Sasori Eu já perdi a luta Sasori Eu sei que você já mudou, cara Na hora que você morreu, você mudou Eu mesmo Vou selar você E eu prometo com isso Tá, só vai logo Isso é desnecessário de baixo É Eu tenho que ter tempo, né, cara O seu parceiro Deidara Que não cala a boca, por sinal Ele também não para de atacar É Não Não me dá chance de fazer isso Calma Calma, calma Tá perfeito Eu vou ter que fazer um junto de selamento perfeito com esse cara Ele explode tudo pelo que eu tô vendo Beleza Vem aqui Cara, eu fiquei explodindo Cara, peraí, Bruno Pensando aqui Será que a Katsuto foi revivida? Nem vou falar uma coisa dessas Cara, se o Itachi estiver sendo Se o Itachi estiver voltado Isso é possível? Cara, o Deidara tá aqui Se o Deidara tá aqui O Sasori tá aqui O Itachi pode voltar também A gente vai ter que verificar Todos os setores da guerra Mas espera um pouco Eu tive uma ideia Bruno, segura ele aí um pouco Ei, eu tô aqui Tá Enquanto o Bruno luta ali E também O Omoi E o E o E os outros lutam Cara, eu tive uma ideia perfeita E o Cancro lutam Eu tive uma ideia perfeita Se eu parar o tempo Pelo menos por um segundo Eu vou conseguir estilar eles Eu vou utilizar minhas técnicas Do Chihas agora Eu tenho que usar Minha técnica do Mangekyou Parar o tempo E depois Selar os dois Pelo menos um Eu tenho que conseguir Tudo bem Vamos lá Concentra E utiliza pouco chakra Nisso daqui Porque vai ser importante Vamos lá É hora do Mangekyou Sharingan Parar o tempo Ok Só pra prender Deidara Toma 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 Agora muito bem Chuchu De selamento Tá Um selo tá nele Agora vamos nesse aqui Sasori Infelizmente Vejo que você mudou Mas Pessoal Vocês estão Vocês estão bem? Tá Sasori Você mudou Mesmo assim Tem que te selar Selar Volte para seu mundo O selo tá com você Agora a gente só precisa ativar Tudo bem Aqui Tá Agora eu vou voltar O tempo normal Tudo bem Kankuro Espero que você esteja pronto Agora a gente vai precisar resistir Até que A Haruno cele ele Conjunto De água dela Vamos lá Pode ir Kankuro Bruno Parece que O Kankuro Saiu daqui Com o Sasori Cara Eu percebi Eu tenho que dar um jeito Nisso aqui Calma aí Eu Deixei o selo Marcado em cada um deles No Deidara e no Sasori Só que você viu Aquela marionete Não é? Sim eu vi E Ele era bem forte Sim eu esperava que ele fosse forte Só não esperava que Existia literalmente Uma marionete Tão diferente como aquela Eu quero perguntar Diretamente pra ele O que que é acontecendo Então Vem por aqui Por aqui Tá muito bem Tô logo atrás Ótimo Por aqui Agora Perfeito Tá Vem 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 Onde será que eles foram? Aliás Eu percebi Que a presença da Haruno Sumiu daqui Calma aí É verdade É Ela desapareceu Tá Parece que ela tá mais Mais longe do que Do que parece Tá vamos lá Vamos lá Calma Talvez Aqui Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Calma aí O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Espera Vocês chegaram Espera O Moi Ahn É Kankuro O que que tá acontecendo? É Peraí Essa aqui É a minha nova marionete Essa Ela nunca foi mostrada em batalha É uma marionete Que eu fiz do próprio Sasori É É o Sasori É Cara Você criou a marionete A partir do corpo do Sasori Quando eu lutei contra o Gara Lá naquela época Exatamente Que loucura Cara É até estranho Perceber que tem dois Sasores Basicamente Nesse lugar É O que? A Haruno selou o Deidara E aí Fala agora Deidara Mandou bem Perfeito Tá Aqui ele não ia falar nada É melhor em terminar esse selamento Você foi muito bem Kankuro Eu não esperava uma coisa dessas Parece que essa marionete do Sasori sua Fez um estrago Até mesmo no próprio Sasori Parece que até ele admite a derrota agora Não é Perfeito Agora vamos terminar isso aqui Agora vamos selar ele junto pessoal Vamos É hora do selamento Selar Jutsu de selamento Essa garota tem o selamento perfeito Ah Finalmente vou poder voltar para o mesmo mundo que meus pais Adeus Sasori E Deidara Caraca O selamento foi perfeito Boa 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 Kankuro Você mandou muito bem com a sua marionete Perfeito Mas agora você tem que ir outra coisa Como você é comandante desse setor Eu vou deixar isso tudo aqui na sua mão Eu vou ter que fazer algumas coisas ainda Eu vou ter que partir para outro setor com o Bruno E com a Haruno Perfeito Vamos lá E também Eu preciso que o Amor tenha me cuidado As batalhas agora vão ser muito insanas Amor Pode deixar Muito bem Tá Vamos lá E agora é hora de usar a minha Coneg Teletransporte Muito bem Cara A gente vai para outro setor Agora é hora do setor do Kakashi Ele provavelmente vai estar fazendo alguma coisa muito completa e complexa Eu não sei contra quem ele vai estar lutando Mas Se mortos voltaram aqui Com esse tal Com essa tal técnica aí nova Mortos podem ter voltado lá Na verdade Que até devem ter voltado lá Tá Agora vamos lá Você tem razão Vai vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Tá Aqui beleza Haruno tá pronta? Com certeza Tá Vamos lá Chute Teletransporte Ah Tá Estamos aqui Esse aqui é o setor do Kakashi Eu não sei muito bem pra que ele é Pra que ele serve Mas é aqui Tá Mas cadê ele? É o Kakashi? Sim Você tem certeza que é aqui? Absoluta Cara Eu botei a Kunai em todos os setores Eu não teria feito um erro desse Se eu Um erro meio bobo desse Calma aí Tá Vamos dar uma analisada por aqui É Sei lá Parece que ele não tá muito por aqui mesmo Mas Mas cara De qualquer jeito Ele tá aqui sim Mas peraí Bruno Cara Que tipo de pessoa Será que se Que esse tal cara Que fez o Jutsu Reviveria cara Não sei Talvez pessoas fortes Que A gente já lutou Peraí Pessoas fortes Se eu não me engano Peraí Pessoas que morreram Que a gente já lutou Eu não sei Mas eu lembro que no exame de Unin Tinha muita gente Naquela época Que a gente Sei lá Podia ter lutado Ou lutou Por exemplo Tinha aquele tal Zabu Zamomote Que usava os poderes de gás E de E da Da névoa Cara Será que ele estaria aqui? Porque ele morreu há muito tempo Cara Isso faria sentido É Eles não deixariam passar um Ninja Elite Como esse Se esse cara Que fez o Jutsu De reviver pessoas Tá aqui Com certeza ele reviveu Os Zabuza Ou sei lá Alguns Hokage Se eles conseguirem Se bem que vai ser difícil Encontrar corpo de Hokage Né cara É Vai ser mais complicado É Do Free Que eu não consigo fazer isso Mas É Pode crer Pode ser isso também Bom Como a gente já tá num setor Muito grande aqui da guerra Eu acho melhor a gente Eita 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 Eu não tinha visto isso aqui Cara Que 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 tem aí? É um espadachim da névoa O que? Exato Calma É o Zabuza Zabuza? Zabuza Momote Caraca Aquela espada ali Bruno Sabe qual que é? É Ai cara Eu não me lembro Pera aí Eu sei que a gente já teve que Transportar ela Não Foi Sam Não Essa daí não A gente transportou a Sam errada Essa daí é a Kubikiri Boshu É uma espada muito específica Pode ser destruída Quantas vezes quiserem Ela sempre se regenera Como sangue Caramba Isso é sério? Com certeza Bruno A coisa ficou mais séria Não adianta a gente quebrar essa espada Ela vai ser Ela vai se revoltar várias vezes Caso nosso sangue seja arrancado Tá E encontramos mais um ninja Ei Zabuza Quem me chama? Pera aí Então você realmente é o Zabuza não é? E como vocês Crianças medíocres sabem o meu nome? Eu não sou criança É você que é velho E outra coisa Você foi um dos revividos não é? Bom Eu não sei Eu não sei como eu estou aqui Mas Eu sei que tem alguém me controlando Entendi É como se fosse Como se você não tivesse controle Não é? Há muito tempo Eu tenho certeza que você parou de De querer lutar E Querer essas coisas Eu já ouvi muita gente falando isso de você Mas Muito bizarro Você ter voltado a vida Parece que tem um cara Revivendo os ninjas de elite E que Desculpa cara Mas eu vou ter que te selar Você vai tentar É eu sei Só que você Não tem controle por si mesmo Calma Pessoal Cuidado com isso Calma Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual o tipo de selamento Eu posso fazer com o cara Tem uma espada na névoa Isso é muito poderoso cara Calma Vou lá Calma Não é possível Aqui Toma Vem cá Perfeito Espera Ótimo Caramba Espera um pouco Bruno Vem aqui Vem cá Ah cara Eu não acredito Enquanto a Harun luta Eu tenho que falar uma coisa O que? Eu tô sentindo muito chakra Muita gente tá vindo pra cá O que? Cara Eu acho que esse cara não reviveu só duas ou três pessoas Eu acho que ele reviveu umas quarenta Mentira Cara Isso é mais do que verdade Temos que selar O máximo de pessoas possíveis Vamos logo É por isso que as tropas foram formadas Porque tem muita gente vindo Isso é uma guerra ninja cara É isso que a gente tinha que querer desde o início Sabza Você tem razão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Você tá sentindo esse chakra Bruno? Você tá sentindo? Sim É diferente É cara É chakra de pessoa morta Isso não é normal Seja lá quem esteja vindo Seja lá quem esteja fazendo isso A gente tem que parar cara Tem que parar antes que o mundo seja destruído Eu não sei muito bem como isso tá acontecendo cara Mas com certeza tem algo a ver com jutos proibidos Com certeza Absoluto é isso Cara Vem cá Ah Que droga Que droga cara Quer ser Vamos tentar ver o que acontece tem Vamos tentar ver quem tá vindo pra cá Vamos lá Espere Onde estamos Gofaco Eu não sei Mas pelo que parece não tem nada a ver com o paraíso Definitivamente Esse lugar Não é o paraíso Estamos no mundo real Não é o paraíso 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 Não é o paraíso